O elenco do Leão tem um jogador que chamou a atenção e pode fazer a diferença neste segundo turno. Durante uma temporada, o elenco de um time geralmente passa por mudanças, chegadas, saídas, negociações e aqueles que discretamente ganham seu espaço. No Barahunas, Davi Papel teve um bom desempenho no segundo tempo contra o América e recebeu elogios. Fico feliz pelos elogios, graças a Deus consegui entrar bem focado na partida, fazer o que o professor Marcelo vinha pedir nos treinamentos. Poder entrar bem, poder dar um pouco mais de velocidade para o jogo como ele pediu, segurar um pouco mais a bola. E fico feliz por ter entrado bem e poder estar ajudando a equipe do Barahunas. Você entrou como um homem de referência lá na frente, mas pessoal, o Davi é meio. O que foi que aconteceu? O que o Marcelo pediu para você? Ele pediu para meio que ficar flutuando ali, colando nos volantes deles para evitar que ele jogue com facilidade, deixar ele jogar mais entre os zagueiros, que não causa tanto perigo para a gente. Foi por isso que eu estava mais naquela função ali flutuando pelo meio e quando ficou com um a menos, aí que deu para ficar um pouco mais ali, mais ainda porque estava com muito espaço ali naquele meio. O técnico Marcelinho Paraíba explicou a entrada de Davi durante a partida passada e como o jogador pode ajudar o ataque Leonino. Com a entrada também dos jogadores e entrada no segundo tempo, a equipe teve uma característica melhor ofensiva, principalmente a entrada do Marcelinho e do Valdir Papel, do Davi Papel, né? E o Davi, ele vem treinando bem, né? Não foi surpresa para nós, só estava esperando a oportunidade, a oportunidade apareceu e ele deu conta do recado. Davi Papel foi contratado recentemente e passou a fazer parte do elenco do Barahunas ao longo do campeonato estadual. E o seu desempenho contra o América no segundo tempo chamou a atenção. e a expectativa é que ele continue ganhando espaço no meio e também no ataque da equipe Leonina. A expectativa é muito alta, né? A gente sabe da dificuldade do jogo, que é enfrentar a equipe do Corras Novas, lá eles vão estar jogando em casa a favor da torcida deles. A gente sabe que vai ser um jogo duro, então a gente já começou a preparação hoje. Vamos treinar forte essa semana, escutar o que o professor tem para passar para a gente, toda a comissão técnica, o professor Marcelinho e o Alexandre, para que a gente possa lá fazer um bom jogo e conseguir os três pontos. Está aí Davi Papel, que agradou a torcida do Barahunas. E o técnico Marcelinho Paraíba destacou a evolução do trabalho com o time. Uma avaliação boa em todos os aspectos, né? Não só defensivo, mas também ofensivamente, com a bola que a nossa equipe jogou nessa partida. A gente trabalhou bem essa semana, né? A semana que intercedia esse jogo, a gente sabia da dificuldade que iríamos encontrar. Jogo difícil contra uma grande equipe, uma equipe bem treinada, pelo Marquinhos, Santos. E a gente foi uma mudança de atitude, né? A gente sabia que precisava marcar forte, a equipe se comportou muito bem defensivamente. E com a bola a gente propôs o jogo também, né? Eu acho que não adianta você ir jogar um jogo contra uma grande equipe, ficar só se defendendo, você também tem que jogar. Jogadores tiveram personalidade, tá todos de parabéns, fizeram um grande jogo. E agora vira a chave e pensar já no Potiguar. Barahunas contra o Potiguar de Currais Novos, sábado, 4 horas da tarde. Jogou esse fora de casa.